Amigos, neste vídeo eu vou mostrar para vocês o trabalho que nós fizemos neste arco para violoncelo. Lembrando que esses trabalhos podem ser feitos em arco de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, tá bom? Então, nós fizemos aqui a guarnição com fio em prata, prata pura, 99,9 na verdade. Couro de lesar, limpeza, polimento e a inclinação. A inclinação foi a substituição da crina por uma crina animal. Já até ensinei, não é bom ficar pondo a mão, estou mostrando para mostrar, estou colocando para mostrar. Eu já até expliquei uma das maneiras de identificar se é crina animal ou não, tá bom? E agora qual que é o trabalho que o músico terá? O músico terá o trabalho de tensioná-lo e aplicar o breu no arco aos poucos, né? Passa um pouquinho, toca, passa um pouquinho, para que ele vá penetrando gradativamente nas camadas, tá bom? Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.